Boa tarde, estamos iniciando mais uma edição do programa Conecta ao vivo aqui pelo canal do YouTube, pela TVA e pelas redes sociais da Assembleia Legislativa. Nós estamos no plenário da Assembleia e daqui a pouco inicia a sessão ordinária desta quarta-feira. Comigo aqui nas galerias, o jornalista João Guedes, da rádio da Assembleia Legislativa. Boa tarde, João. Boa tarde, Sônia. Pela manhã, João, tivemos a reunião da Comissão de Finanças e projetos importantes foram apreciados pelos deputados, né? Então, Sônia, eu acho que o destaque da Comissão de Finanças desta quarta-feira é a aprovação da medida provisória na comissão que prevê um auxílio emergencial do governo do Estado para os microempreendedores individuais, para as micro e pequenas empresas aqui de Santa Catarina. Esse auxílio emergencial, ele se daria na forma de um subsídio quando esses empreendedores buscam recursos, buscam empréstimos no Badesc e no BRDE. A ideia é que, na prática, esses empréstimos para os empreendedores sejam sem juros. E aí, quem paga o juro para o banco seria o governo do Estado. A medida provisória prevê um total de 250 milhões de reais a serem destinados para o governo do Estado para garantir esse subsídio. E aí, esses empréstimos seriam de até 10 mil reais para os microempreendedores individuais e de até 100 mil reais para os micro e pequenos empreendedores, ou seja, para as micro e pequenas empresas. As regras desses empréstimos é que os empreendedores teriam 12 meses para começar a pagar, que é a chamada carência, e um total de 24 meses para fazer a quitação do financiamento. Até eu tenho dúvida se é 24 ou 36 meses. O deputado que foi relator desse projeto, né, João? Foi o deputado Jerry Comper do MDB. E, na verdade, se trata de uma medida provisória, né, João? Isso, é uma medida provisória. Isso já está em vigor, né, esses empréstimos já estão disponíveis. O governo do Estado já está oferecendo esses recursos por meio do BRD e por meio do Badesc. Mas, como é uma medida provisória, ela precisa da aprovação aqui dos deputados para virar uma lei permanente aqui em Santa Catarina e para que esses empréstimos continuem sendo oferecidos. Agora, aprovada na Comissão de Finanças, qual a tramitação dela, João? Ela volta para plenário? Não, ela foi aprovada com o relatório do deputado Jerry Comper, que manteve o teor original da medida provisória. Não teve nenhuma emenda, né? Ela tinha recebido emendas na CCJ. Tá. Mas o deputado Jerry Comper manteve o teor original, então ela deve agora seguir para a votação no plenário da casa para virar uma medida definitiva aqui. Ao todo, essa linha de crédito, esses 250 milhões de reais do governo do Estado devem subsidiar os juros de um total de 1 bilhão e meio de reais em crédito oferecido por essas duas instituições financeiras. E tudo isso está acontecendo porque muitos empreendedores, muitos desses microempreendedores individuais e também as micro e pequenas empresas sofrem com os efeitos econômicos da pandemia. muita gente teve uma queda forte no faturamento, teve uma queda de movimento por causa das medidas de isolamento social. Então, essas empresas passam por dificuldades, precisam recorrer a esses empréstimos para continuar operando. Então, há esse apoio do governo do Estado para que, ao buscar esse empréstimo no banco, o empresário não precise arcar com os juros pagos à instituição financeira. Vale lembrar que, para conseguir obter esse crédito, esse financiamento com essas condições, o empresário precisa se comprometer a manter os mesmos níveis de emprego diante da pandemia. Na verdade, ele não pode reduzir o número de pessoas que estão trabalhando e daí ele recebe esse benefício, digamos, que é um empréstimo sem juros, né, João? Como você explicou bem. Exatamente. Para dar aquele fôlego na empresa, em especial a galera de eventos, turismo, transportes, que foram bastante prejudicados na pandemia da Covid-19, né, João? Exatamente. João, além desse projeto, um outro projeto importante que também contou aí, digamos, que veio, né, do governo do Estado e foi apreciado pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina, agora na Comissão de Finanças, trata da questão da estiagem na região oeste do Estado. Uma proposta que foi encaminhada, deliberada, a partir de uma reivindicação da bancada do oeste, a bancada formada na Assembleia por deputados que representam essa região, né, João? Foi aprovada na Finanças, né? Isso. São dois projetos de lei que se referem a essa questão da destinação de recursos para apoiar os municípios afetados pela estiagem aqui em Santa Catarina, mas especialmente no oeste catarinense. A região oeste, ela vem sofrendo nos últimos anos com reiteradas estiagens que acabam prejudicando todo o setor primário, todo o agronegócio, que é o principal motor da economia daquela região. Esses dois projetos de lei que vieram do Poder Executivo para a Assembleia Legislativa, um deles prevê a destinação de 100 milhões de reais neste ano para esses programas de apoio às propriedades rurais. E um outro projeto, explicando melhor, são dois projetos de lei. O primeiro, ele mexe no plano plurianual do Governo do Estado. Ele prevê 300 milhões de reais para serem utilizados agora em 2021, em 2022 e em 2023 para esses programas de socorro aos municípios afetados pela estiagem. É de médio e longo prazo. Isso, desses 300 milhões, o outro projeto de lei é o que diz, ó, 100 milhões são já agora em 2021. 100 milhões de reais de imediato para atender as propriedades, os pequenos agricultores que sofreram agora com essa escassez de chuva, né, João? E aí, em cada ano, a ideia é que em cada ano esses 100 milhões de reais sejam 70 milhões de reais destinados à construção de cisternas nas propriedades rurais e 30 milhões de reais destinados a iniciativas para a conservação das fontes e das nascentes de água lá nessas regiões, nessas propriedades rurais que são afetadas pela seca aqui no Estado de Santa Catarina. Essas duas propostas, como elas tratam de medidas orçamentárias, elas chegaram aqui, elas tramitaram apenas na Comissão de Finanças e elas já estão disponíveis para votação no plenário. João, lembrando que quando vieram, né, quando chegaram até aqui, no parlamento catarinense, essas propostas, o governo do Estado veio também com outras propostas, foi uma reunião que aconteceu no plenarinho da Assembleia Legislativa com a presença do presidente da Casa, deputado Mauro de Dandau, do MDB, e também secretários de Estado, entre eles o Heron Giordani. Teve um projeto relacionado também à questão da inovação, né, João? Isso, naquele momento o governo do Estado também entregou aqui para a Assembleia Legislativa uma proposta de emenda à Constituição que busca levar para a Constituição, tornar um programa de Estado e não de governo, as ações de incentivo à inovação entre as empresas de Santa Catarina. Uma das características desse projeto, já que o Estado já vem desenvolvendo, o governo catarinense, nas últimas gestões, nos últimos anos, iniciativas que montam polos tecnológicos, né, com unidades nas principais regiões aqui de Santa Catarina. Uma das ideias agora do governo com essa proposta de emenda à Constituição é dar uma maior capilaridade, é levar cada vez a municípios menores essas iniciativas, essas ações de incentivo à inovação, principalmente nas micro e pequenas empresas aqui no Estado. João, um outro projeto que foi aprovado na Comissão de Finanças agora pela manhã prevê a proibição de crédito consignado para aposentados sem assinatura de contrato. Ou seja, um projeto do deputado estadual Jair Mioto, do PSC. A gente sabe que já existe, inclusive o Procon tem várias reclamações no que diz respeito àqueles empréstimos consignados por telefone, em especial para aposentados, que já recebem aquele valor fixo mensalmente. Então é uma espécie de projeto que passou uma lei, né, que pode vir a se tornar uma lei para blindar, né, para proteger esse público, né, João? É, porque existem muitos golpes, né, muitas instituições financeiras que acabam se valendo da boa fé que muitos idosos têm, que acabam aceitando essas contratações, e só por telefone, muito rapidamente, ali, sem a devida explicação para o idoso ali das consequências daquele empréstimo, né. Então, essa medida do deputado Jair Mioto, ou proposta pelo deputado Jair Mioto, ela busca, claro que ela cria mais uma burocracia, mais um procedimento, mas ela garante a segurança para que as pessoas não sejam enganadas, ou não fiquem numa situação financeira difícil por contratar um empréstimo consignado que, inicialmente, o idoso, muitas vezes, não tem a verdadeira noção das consequências daquilo ali. A gente, daqui a pouco, vai chamar o Tiago Dalluz, que está lá na redação, na Diretoria de Comunicação Social, na Assembleia Legislativa, mas antes vamos falar de um projeto de lei que foi aprovado na Comissão de Trabalho. É um projeto de lei do deputado estadual Volney Weber, do MDB, que determina, no momento da vacinação, que o profissional da saúde, aquela pessoa que está atendendo o paciente que vai tomar a vacina, demonstre, deixe claro, todas as etapas da vacinação e, inclusive, apresente o frasco do imunizante e a seringa, né, que ele está usando para aquele paciente. Também é uma forma aí de proteger, né, e de deixar o processo um pouco mais claro, né, mais lúcido para quem está sendo atendido e também para quem está prestando serviço, né, João? É, também é um momento em que surgem muitos boatos nas redes sociais, muitos questionamentos sobre, ah, a seringa está vazia e tal. Então, para dar uma maior segurança, para dar uma maior transparência, para não haver nenhum tipo de questionamento, nenhum tipo de mal entendido, esse projeto já deixa claro, ó, o enfermeiro, quando vai aplicar a vacina, tem que mostrar a seringa vazia, a ampola, a seringa cheia e fazer a aplicação tudo. É, e tem aquela questão de que, ah, eu tomei a Coronavac na primeira, a Pfizer na segunda ou vice-versa. Sim. Então, é para que esse processo fique realmente para evitar qualquer tipo, né, de tumulto e de posterior estrago para o paciente ou para a unidade de saúde e até mesmo, né, para todo o processo de vacinação. A gente vai rapidinho agora, lá na redação da Diretoria de Comunicação da Assembleia Legislativa, o Tiago da Luz está lá e vai trazer os destaques das redes sociais da Assembleia. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Suelen. Boa tarde, João. Boa tarde a você que está nos assistindo. O deputado na rede de hoje é com o deputado Neudi Sareta, do PT. O deputado Neudi encaminhou um pedido ao secretário de Estado de Saúde para que seja feita a aquisição gratuita de sensores para medir a glicose de pacientes com diabetes. A proposta do Sareta sugere que a aquisição de sensores seja feita um tipo de sistema flash. Esse é o tipo do sensor, né? Esses sensores possibilitam medir o açúcar no organismo sem que haja a necessidade daquela picada, né? Da picadinha no dedo. Essa indicação, ela visa melhorar, né? Dar mais qualidade de vida aos pacientes com diabetes aqui no Estado de Santa Catarina. Também em destaques das redes, nós vamos falar sobre o asfalto ecológico. Trata-se de um projeto de lei de autoria do deputado Márcio Machado, do PL, que dá preferência ao uso do asfalto adicionado com borracha proveniente de reciclagem de pneus insersíveis, né? Ou seja, pneus cuja vida útil acabou, né? Eles precisam ser descartados. Então, a ideia é construir uma pavimentação sustentável e com alta durabilidade aqui em Santa Catarina. Esse PL já passou pelas comissões, né? Ele teve votação ontem, ele foi aprovado e hoje ele vai à redação final. Por hoje era isso. Obrigada, Tiago. Obrigada pelas informações. E você que está nos acompanhando, nos siga lá no Twitter, Instagram, Facebook, no arroba Assembleia Legislativa Santa Catarina. Você pode participar das enquetes que o Tiago, a equipe do Rony, o pessoal aqui faz, para ver se você concorda ou não com a proposta, o texto, o teor apresentado pelos parlamentares catarinenses. E eu volto a conversar com o João sobre a Comissão de Trabalho. Outro projeto foi aprovado, além desse que a gente falou do esclarecimento das etapas de vacinação do Volney Weber, né? Só vale fazer um destaque ainda sobre esse projeto do deputado Volney Weber, esse da vacinação. Ele foi aprovado na Comissão de Trabalho, mas ele ainda segue para a Comissão de Saúde antes de vir para a votação aqui em plenário. Outro projeto que foi aprovado na Comissão de Trabalho é um projeto do deputado da Luciane Carminati, do PT, que prevê a criação do programa Jovem Agricultor. É uma proposta que prevê que o governo do estado deve adotar medidas para concessão de financiamentos com prazos e juros diferenciados para que esses herdeiros das pequenas propriedades, esses jovens que estão no campo, tenham acesso a financiamentos facilitados para compra de máquinas, insumos e implementos. O objetivo dessa proposta é incentivar, dar mais condições para que os jovens, os filhos, os pequenos proprietários rurais continuem no campo, continuem produzindo e não venham tentar, e não sejam obrigados a buscar uma vida melhor nos centros urbanos das cidades catarinenses. É interessante esse projeto, que é essa questão do êxodo rural, né, João? E de que, às vezes, o jovem até tem a pretensão de ficar, mas não tem condições de permanecer. E se faz necessária a presença de pessoas no campo, cada vez mais capacitadas para que possam produzir, enfim, Santa Catarina é um estado que tem o agronegócio, a sua principal economia, o Brasil é um país exportador e, portanto, a importância de projetos como esse para que esse pessoal fique lá, né, se especializando lá, produzindo lá, né? É. E essa questão do êxodo rural, ela está presente em outras propostas que vêm sendo discutidas aqui no Parlamento. Na semana passada, por exemplo, o plenário aprovou aqui uma proposta do deputado Bruno Souza que busca abrir novos mercados para os produtos artesanais de origem animal aqui de Santa Catarina com uma medida que permite que eles sejam vendidos em todo o Brasil. Também tramita aqui na casa uma proposta do deputado licenciado Luiz Fernando Vampiro que também busca permitir que os produtos artesanais, alimentos artesanais que têm inspeção sanitária municipal desde que cumpridas determinadas regras possam ser comercializados em todo o estado também abrindo mais mercados, mais oportunidades e dando mais chances para que esses empreendedores e esses jovens continuem no campo. E antes da gente encerrar os deputados já estão se movimentando para dar início à sessão ordinária desta quarta-feira eu vou só conversar com o João sobre os vetos que foram derrubados ontem na sessão ordinária de terça-feira e que repercutem no que diz respeito à infraestrutura do estado. Não é, João? Então, no mês de março só para recapitular a história no mês de março o governador Carlos Moisés mandou aqui para a Assembleia Legislativa dois projetos de lei relacionados à destinação de recursos do estado ou do governo do estado para obras em rodovias federais que ficam aqui em Santa Catarina. Esses projetos foram aprovados no mês de abril aqui no plenário foram para a sanção do governo do estado mas na época a governadora Daniela Reiner acho que no comecinho do mês de março ela estava interina ali naquele processo o governador estava afastado em função do processo de impeachment a governadora vetou esses dois projetos e os vetos voltaram aqui para casa e esses vetos tramitaram aqui no parlamento e foram derrubados ontem na votação no plenário como os vetos foram derrubados então essas propostas vão virar lei são dois projetos de lei e a gente vai dizer rapidamente o que eles dizem um projeto de lei ele modifica o plano plurianual do governo do estado prevendo 800 milhões de reais para serem destinados entre 2021 2022 e 2023 para obras federais ou para obras em rodovias federais aqui em Santa Catarina desses 800 milhões de reais 350 milhões estão previstos no outro projeto de lei que já prevê a abertura de crédito imediato para o governo do estado aplicar esses recursos em três rodovias vou só dizer aqui são 200 milhões de reais para a duplicação da 470 entre navegantes em Indaial no vale do Itajaí são 100 milhões de reais para aumento de capacidade da BR-163 no trecho entre São Miguel do Oeste e Dionísio Serqueira no extremo oeste e também 50 milhões de reais para a duplicação de um trecho da BR-280 entre Joinville e São Francisco do Sul são todas estradas muito importantes para o fluxo da economia catarinense o fluxo de mercadorias para todo o desenvolvimento do estado tá certo então nós conversamos aqui com João Guedes jornalista da Rádio AL a sessão ordinária já vai começar e você acompanha ao vivo aqui pelas nossas redes sociais e também pelo nosso canal do Youtube até mais Tchau Tchau